Opa! Opa! Look, there he is! I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aqua berry sweater. Trey chic. Yeah! Wow, you look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on Old Hattrick. We don't like what you did to that old soaked Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the champs back in my house. My brother is like you're hungry. You're hungry. You're hungry. You're hungry. You're hungry. Ok Olá, posso te ajudar? Obrigado! Obrigado por me liberar! Vamos logo começar a missão. Tad, sua família é seu negócio. Não falo, Jimmy! Você disse que Tad era provavelmente um hermaphrodite com tanta inbreedade. A hermaphro-what? Não é tão loucura. Você disse que sua mãe também era legalmente sua mãe, e que ele provavelmente tinha webbed-toes. Eu não! Bem, apenas apenas em um chão. Tad, você não vai pegar esse tipo de coisa de esse cão, não você? Você... Você... Você tem sido louco sobre a mãe! Vamos pegar isso, papo! Vem cá! Vem cá! E aí, negão? Você acha que você vai ficar aí atrás com um ovinho aí e vai... vai... vai fugir? É isso! Não? Maravilha! Já foram todos? Nuno out... Alguém vaifta o mundo! Nossa... Eu estou batendo nos caras muito fácil Beleza Easy peasy O Gary apareceu ali mano Do nada Foi tudo gorfito assim Chegou lá e falou Vem cá você também meu amigo Vamo bater nele? Como é que bate na motocicleta? É uma bicicleta Vamo lá vamo lá Pera Meu Deus Meu Deus Ae finalmente Daí você joga ele no chão E daí você pode Pera Não Não era isso que eu queria fazer Sai daí cachorro tosco Babaca Bom beleza então pessoal A gente já acabou a missão Vamo ver o que que a gente tem agora A gente tem O O Não é aqui que vê as missões né Sai Deixa eu ver as missões Por favor Aqui está A gente tem Movie tickets E movie tickets Então vamo fazer movie tickets Movie tickets No próximo episódio Certo Só que esses aqui Secundário Eles precisam Não precisa de porcento Nem sei Apesar eu faço depois Como extra Assim Mas depois que acabar O jogo Saca Bom enfim Depois que acabar a série Mas enfim Dane-se A gente vai fazer então Movie tickets No próximo episódio Porque isso foi Esse vídeo pessoal Os parceiros Tá do vídeo Obrigado por assistir Vocês piraram O que aconteceu Esse vídeo de saúde E é isso aí pessoal Adios Muchachos Sao